Alvo Resende Teres, Sindicato Rural de Bras Norte, Mato Grosso. Neste momento queremos parabenizar o Sistema Famato e também o Senar por dar esta oportunidade aos produtores do Mato Grosso por ver a seriedade que o governo dos Estados Unidos oferece para a gente, para eles na parte da agricultura e da pecuária. É uma seriedade muito grande, trazendo todos os dados e informações para que aquele produtor possa crescer dentro da sua área.